Eu vim embora Eu a viola e Deus Vim parando, assustado, espantado Com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho Eu a viola e Deus Esperando encontrar o amor Que das velhas doadas canções Feitas modas pra gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Busca tiras de uma mulher Ei, essa hora da gente ir-se embora É doída Como é dolorida Eu a viola e Deus Eu vou-me embora E na hora vai cantar um passarinho Porque eu vou sozinho Eu a viola e Deus Vou parando, assustado, espantado Com as pedras do caminho Vou chegar cedinho Vou chegar cedinho A viola e Deus Esperando encontrar o amor Que das velhas doadas canções Feito as modas pra gente cantar Nas quebradas pra gente cantar A poeira e Deus A poeira do velho estradão Eu a viola e Deus 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 Obrigado.